Programa Tudo de Bom, com Isaura Cardoso. Oferecimento, Batata Ondulada Crone. Uma gostosa curtição. Programa Tudo de Bom, hoje em cima de quatro rodas, com a turma do skate, Downhill Slide. Eu estou aqui com o Vinícius, ele que é mais conhecido no meio da galera dele como Noturno. E eu já quero te perguntar, Vinícius, já te agradecendo por você nos dar essa oportunidade com a sua turma de falar o que é o Downhill Slide, essa modalidade esportiva de skate. Legal, eu que agradeço, sejam bem-vindos aí. Essa aqui é praticamente minha segunda casa. Meu nome é Vinícius, tenho 26 anos de idade, já ando de skate já 14. Então, dos 12 pra cá, veio várias manobras e a gente vai aprendendo. Vai aí, skatista. Aqui é assim, o pessoal toda hora andando, dando rolê. E seguinte, o skate pra nós, na verdade, Downhill Slide, é justamente o ato de andar de skate fazendo manobras, tanto de giro, né? Aéreo, ou então como manobras tipo, só de escorregadios, né? As manobras mais, vamos dizer, de drift, né? De fazer deslizes na ladeira. Então, o Downhill Slide, ele tem essa vertente, como vocês podem ver o pessoal andando, já desde a década de 80, né? Que o skate é praticado aí com a galera do Old School e o Downhill Slide veio dessa modalidade, né? Bem, meu nome é Ana Carolina. Eu comecei a praticar skate porque sempre tive luta com peso e tal. E o skate, além de ser um esporte que ele gasta bastante calorias, ele é um esporte que a gente não vê que está praticando. Então, a gente se sente bem, soa bastante, faz novas amizades e tem muito a ver também com o estilo de vida que cada pessoa tem, um certo modo de vestir, de falar, de gostos musicais. Então, todo mundo dessa comunidade segue mais ou menos isso. Quais os perigos que o esporte pode promover ou o tipo de perigo que vocês passam por estar fazendo esse tipo de modalidade? É, na verdade o skate, ele deve ser praticado com o maior nível de segurança possível. No caso do Downhill mesmo, a gente usa muito as mãos, né? Para apoiar, para o skate deslizar no asfalto, a gente usa esse tipo de luva aqui, ó, que tem proteção que vocês podem ver. Aqui, né? Protegendo em dois dedos, aqui protegendo o dedão e a palma da mão. Todo especializado aí com velcro e tudo mais, para dar maior segurança, para na hora de deslizar o skate, né? Fazer as manobras, a gente tem uma melhor possibilidade de acerto. Por estarem na rua, praticar na rua o esporte, vocês sofrem algum tipo de preconceito? Eu acredito que o preconceito, ele segue em qualquer esporte, né? Porque, na verdade, o pessoal tem muita mania de discriminar o skate em função de não ser um esporte tão antigo, tal como o futebol, o vôlei e tudo mais. O skate, ele é um esporte individual, algo que, às vezes, de certa forma, preocupa o pessoal, né? E ele une, ele abrange uma galera imensa. Então, nós temos vários tipos de skatista, né? De todos os níveis. Então, o pessoal, hoje em dia, já não existe muito a questão da discriminação. Mas nós sofremos, vamos assim dizer, a discriminação na questão de não poder acessar vários lugares para a prática do skate, né? E de não ter também uns lugares, assim, específicos para andar. Por causa da movimentação de trânsito. Em função da movimentação de trânsito, de trânsito, de veículo, de tudo mais. Meu nome é João, João Siqueira, João Inácio Siqueira. Eu sou skatista e empresário. Bom, o skate, para mim, ele é um lifestyle, é um estilo de vida. Eu tenho duas fases de skate na minha vida. A primeira, quando era aqueles tubarõezinhos que vinham com... Era tudo, parecia que vinham numa caixinha de sucrilhos. Então, aquilo ali já me encantou. E comecei, então, a andar de tubarão, depois fui mudando de modalidade. Hoje eu sou um speeder, hoje eu sou um atleta de velocidade, que humildemente é apaixonado por adrenalina, meio que o sangue ferver. Então, incluí o skate na minha vida dessa forma. Me diz uma coisa, Noturno, tem uma idade específica para começar a fazer essa modalidade? Bom, eu tenho muito costume de falar que o skate, ele começa já da idade que você consegue se estabilizar em pé. Então, eu tenho alunos aí também, de quase 42 anos de idade, que andam bastante, fazem outros tipos de esporte também. E que, de um tempo para cá, quiseram pegar o skate, como seu esporte, já agora de diversão, sua nova modalidade, exatamente. Quem são vocês, os skatistas dessa modalidade, do downhill slide? Porque, às vezes, as pessoas acham que o skatista, o que ele faz? Porque eu imagino que vocês têm várias profissões e isso aqui é um lazer, um prazer, alguma coisa assim. Para que a gente possa falar para os nossos telespectadores o que verdadeiramente significa tudo isso, desse esporte tão gostoso. Eu estou aqui emocionada de ver, porque tem que praticar. É a melhor coisa. Para poder acertar as manobras e tudo mais, eu achei diferente. Legal. Então, a questão das pessoas, de nós em grupo geral, é muito misturada. É uma miscigenação de profissões, de pessoas que se envolvem, tanto na área da medicina, na área da advocacia. Você falou que tinha piloto de avião. Temos skatistas pilotos de avião, entendeu? Eu, por exemplo, trabalho já numa área especializada da tecnologia, que não tem muito a ver com o skate tradicional de rua, mas é a minha profissão e, no final de semana, como vocês podem ver, a gente está na ladeira. Reunir amigos, é uma forma de também conversar, desestressar. Eu acho que está todo mundo correndo muito, não se dão tempo, cuidar da saúde. Ela é a Thalita, não é? Ela é a Thalita? Vem cá, Thalita, falar conosco também. Eu quero aproveitar agora que eu chamei a Thalita e quero fazer umas perguntas para ela, mas aí você volta aqui para a gente finalizar essa batalha, tá bom? Tchau, tchau. Ele quer rolar, fazer um rolê, né, como fala a turma aqui. Thalita, para você, uma jovem bonita, fala um pouco para os nossos telespectadores o prazer do skate. O que é que traz, as manobras que você aprendeu a conviver com a turma, para que as pessoas em casa possam ver o quanto é importante o esporte na vida dos jovens. Sim, eu ando tem mais ou menos uns oito meses, eu aprendi a modalidade do re-slide tem pouco tempo, estou adorando, eu não consigo parar, né, desde que eu comecei a andar, não consigo parar. É adrenalina? É demais. Você já se machucou? Já, mas assim, a gente cai, mas é só obstáculos, a gente consegue superar isso aí. Meu nome é Marcela, eu pratico skateboard tem uns pouco menos de dois anos, eu comecei a praticar pelo meu namorado, antes eu andava de patins, e aí eu subi nas quatro rodinhas e o amor foi imensurável, eu diria. E é muito gratificante, assim, a medida que você se esforça e o esforço vale a pena quando a manobra sai, é muito gratificante, você não, nada é comparável à sensação de se acertar uma manobra. E eu acho que até pela dificuldade mesmo, porque você, olhando assim, às vezes até parece fácil, mas é muito difícil, machuca, dói, banho, ralado, arde, você pensa em desistir, você fala nunca mais, mas aí passa uma semaninha, já está morrendo de vontade de novo, e não, eu quero acertar, não é possível. E é isso, assim, é gratificante. É isso aí, eu quero ver uma manobra sua bem radical para a gente apresentar para os telespectadores, para que possam ver o desenvolvimento que você tem aprendido nesses oito meses, ok? Valeu, obrigada. E para finalizar, eu estou aqui de novo com o noturno, que é o Vinícius, para deixar o recado dele para vocês. Então, o recado que eu tenho para dar aí para todo mundo, já que o programa está em rede nacional também, eu gostaria de convidar você, mesmo que você não seja aqui da nossa cidade, que você se interesse por algum esporte, que passe a praticar, no caso do skate, quem gosta também, valorize sua cena local, procure o seu governo para que tenha mais pistas, procure uma movimentação para se agrupar e pratique esporte sempre com segurança, usando equipamento de proteção, porque skate machuca, tá, ok? Até logo para todos, muito obrigado. Obrigada, valeu. Eu que agradeço. E tudo de bom até você aqui, junto conosco, curtindo esporte, curtindo cultura, e daqui a pouco eu trago uma palavra especial para o seu coração, uma palavra de vida para cada um de nós. A nossa palavra de hoje está no Salmo 133, versículo 1, que diz, Em outra linguagem, mais clara, nos diz, como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Ou seja, Deus se agrada, que você tenha comunhão com seus familiares, com as pessoas que lhe rodeiam no trabalho, com seus amigos, com toda a sua parentela, que você tenha comunhão com as pessoas que aparecem na sua vida. Essa é a vontade expressa de Deus, que nós vivamos em união. Mesmo que nós sejamos extremamente diferentes, muitas vezes no emocional, no cultural e no social, não importa. Isso é normal, eu gostar de algo e você não gostar. É normal nós sermos diferentes, é normal nós sermos pessoas que têm personalidades próprias. E isso não dá o direito de você achar que é melhor do que ninguém ou viver brigado com alguém. Não te dá o direito de deixar de falar com qualquer pessoa ou ficar brigado com qualquer pessoa. E a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos exercitar a harmonia de Deus em tudo e com todas as pessoas. Não importa se ela é boa para você ou não, tolere. Não importa se ela faz o que você quer ou não, apenas respeite o ponto de vista de cada um. Também nós precisamos ouvir mais. Aprender a ouvir o que as pessoas têm para falar. As pessoas estão precisando ser ouvidas. Seja você o ouvinte de um pedido de socorro, Seja você o ouvinte dos problemas ou da situação ou até mesmo das alegrias e vitórias de quem te rodeia. Seja você o primeiro a dar uma palavra de bênção. Seja você uma palavra abençoadora, constante, saindo da sua boca. Tem pessoas que enterram os outros apenas com uma palavra. Que você seja bênção para as pessoas. E exerça o dom que o Espírito Santo de Deus é na vida daqueles que seguem a Cristo. Que em Gálatas 5, 22 diz que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fé, a humildade e o domínio próprio. Deus seja contigo, Deus seja com a tua família e que você seja essa bênção sempre, aonde quer que vá. Ter você no programa é tudo de bom para cada um de nós que trabalhamos para chegar com essa matéria para você. Se você quiser conhecer um pouco mais do programa, isauracardoso.com.br, visite o meu site. Ou no próprio Facebook, Isaura Cardoso. Eu te aguardo e você é tudo de bom para todos nós. Programa Tudo de Bom com Isaura Cardoso. Oferecimento Batata Refinata. Uma fina paixão. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri